E aí, curiosidade aqui do Henrique, sejam todos bem-vindos ao FTB Skys, galera, terceiro capítulo No segundo capítulo a gente entrou ali nas máquinas do Create Fizemos várias delas e vários processos automáticos já E o legal desse modpack aqui, galera, é que eles pegam muitos mods Pegam as máquinas dos mods, separam em várias outras coisas e meio que vão mesclando tudo junto É muito louco, é muito louco, a mesclagem que eles fazem é muito maneira Por exemplo, a gente já mexeu aqui com, claro, o Create Mas a gente já mexeu aqui também, ó, com o Integrated Dynamics pra poder fazer algumas coisas das máquinas A gente já mexeu aqui com o Ocultisme, com o Spirit também a gente vai mexer Mexemos com os portais pra conseguir os materiais Cara, é uma fusão de mods que você... Olha essa linha de progressão aqui, cara, é muito louca Se liga, ó, ó, tudo que a gente já fez aí Se vocês perderam, tem uns dois vídeos aí que já saiu na descrição Tem uma playlist bonitinha, beleza? E agora a gente vai pegar a parte de gerar energia, poder E a gente fez uns compostos de biomassa Que tão aqui dentro da água, ó Inclusive tem dois ali que tão demorando pra caramba pra ficar maduro Esse aqui tá maduro, ó, aquele ali ainda tem que absorver mais água Talvez tenha alguma coisa a ver com as faces que estão expostas à água É uma teoria minha aí, mas não sei, ó Por exemplo, aquele lado do cantinho, ó, também demorou, ó, tá vendo? Pode ser que seja isso, né, galera? Então a gente faz um lugarzinho melhor pra fazer isso aí Mas a gente precisa das máquinas pra usar isso aqui Então deixa aquilo ali parado por enquanto E pra fazer as máquinas a gente teve que matar uma horda de bruxas Afinal elas dropam redstone e a gente precisava desse material sagrado aí Pra fazer as maquininhas Vamos começar com esses carinhas aqui de cobre Eles são importantíssimos pra fazer as barras de cobre Mas primeiro eles precisam passar aqui, ó, pela mixer Pra fazer um raw copper Aí a partir do raw copper a gente faz o processo normal, né, de esquentar e tal A gente podia fazer o processamento pelo crate Mas por enquanto ainda não Então vamos tacar ali Um outro material que a gente vai precisar é do quartz A gente vai precisar de bastante areia Então vamos fazer o nosso gerador de terra aqui 2.0 E eu estou falando 2.0 porque a gente já não precisa mais pegar no chão A gente pode pegar aqui, ó Que é muito mais rápido, cara Já pega bloco e tudo mais, né Então deixa eu separar aqui, bora Foi mal, galera, fiz errado Na verdade é gravel que a gente precisa Não é terra, não Terra é pra outra coisa Daqui a pouquinho a gente usa Agora chegou a hora de usar o fogo roxo Temos aqui a soul sand Nice demais A gente vai precisar de soul sand Passando nesse sistema aqui Pra poder pegar o quartz, galera Então larga ali E agora é só aguardar Tá acabando de fazer os gravel, né Daqui a pouquinho a gente já começa a fazer Galera, pareceu um wondering trader Mas ele me mostrou o quão pobre eu sou Não tenho nada disso aqui, velho Nada pra trocar as coisas aqui, ó Infelizmente Vamos fazer uma máquina nova aqui Que é o pitfar Tá? Que ele vai nos ajudar a fazer mais pits Ou seja, mais energia, né O craft dele é assim O cobre a gente já conseguiu A gente tem que fazer esse cara aqui agora Uma montanha de material pra fazer as paradinhas A gente tem tudo? Não, falta esse cara no meio Que falta um bloco de redstone Usa bastante redstone nessas máquinas Tão de bola Fizemos aqui a pity machine frame Tá falando, cara? Industrial for going No meio de um craft Do negócio do cyclic Com mais imersivo engineer do lado E coisa do vanilla Muito louco, né, mano? Muito louco Então temos aqui uma máquina Que nos ajuda a fazer pit Mas ela precisa de energia, galera Vamos pra próxima máquina Que é o pit generator mesmo, tá? Ela é basicamente do mesmo jeito Que eu tinha feito as coisas antes Tem só dois observadores ali em cima Então faz com que ela fique um pouquinho mais barata E era pra isso que a gente precisava do quarto Naquela hora Já tá o quarto feito aqui? Já Show de bola Dois E agora a gente faz esse aqui Show de bola Deixa eu ver como é que ele funciona Bem simples Você põe aqui o tijolinho de pit E ele vai começar a gerar energia É básico assim Mais uma máquina que a gente vai ter que fazer Vai ser o Slow Melter 9000 Tá aqui tudo? Eu acho que tem o recipiente mais simples, né, galera? Tudo que a gente já tinha Tá Agora a gente tem todas as máquinas que a gente precisa Olha Beleza E aqui também Nice Tem dois pit generator agora, ó O cara me deu um extra Um de grátis Ótimo Empilhei todas elas Porque eu não tenho cabo de energia, né? Então vamos botar aqui os tijolinhos já do pit Que eu ganhei das quests Pra ver Vou botar um só pra ver Dois minutos e dois segundos É que ela vai ficar Girando de energia Já tá girando a energia que precisa Em teoria tá botando energia Aqui nessa parte, ó Do Slow Smelter Mas também deve tá passando lá pra baixo Exatamente Aí é o seguinte Esse cara aqui Ele teoricamente colocaria Esses blocos Nessa região aí, ó Só que tem que tá dentro da água, né, galera? Então eu não sei direito como é que ele vai fazer isso aí Deixa eu ver se eu preciso Requer headstone Não Always on Sempre vai ligar Ele tá botando lá, ó Magicamente Fazendo um caminhozinho E eu acredito que ele deva remover isso aí também Uma vez que esteja pronto Ela não é muito boa, velho Na moral, eu fiz pela quest e tal Ela me deu um outro pit generator Mas Em teoria Se a gente olhar aqui Usando o W A gente observa que ela meio que monta a farm pra você Ó Tem um cara aqui Um Oculus Cumulator Que manda água pra ela E tem o gerador de energia Aí ela funciona Ela vai colocar os blocos nessa posição E aí os blocos vão começar a se transformar Tão vendo? Só que aí quando Ela tiver mais bloco Ela vai substituir o bloco anterior E os blocos vão ficar dropados Aí você tem que colocar uma outra máquina Pra coletar esses blocos que estão pelo chão Não vale muito a pena Mas enfim Agora que eu tenho bastante desse Saturated Pit Deposit A gente vai usar ele Na fornalha pra ela virar o Pit Aquele nosso tijolinho Que a gente usou pra gerar a própria energia Vamos remover ela pra ela não pegar a energia do nosso gerador Próxima máquina da progressão É o Super Cooler Que ele é feito assim Vamos fazer aqui Fechou Super Cooler Esse cara aqui Ele é como se fosse um fabricador de algumas coisas Ele vai pegar três itens E às vezes alguns combustíveis líquidos Pra poder fazer um novo item E aí a gente tá precisando fazer agora Pra continuar na quest Esse Crystallized Amber Pra fazer ele a gente vai precisar de lava galera Ou A gente poderia pegar também Mel Mas mel a gente não tem É mais fácil fazer pela lava né É mas ele precisa de ouro também Vamos ver como é que a gente faz isso Vamos começar pela lava Existe uma outra linha de progressão aqui embaixo Que nos leva até a lava A gente pode fazer até o Cobble O Generator aqui né É um cara que vai gerando o Cobblestone ali no meio Automático Bem massa mesmo Então vamos dar uma mexida aqui Por esse canto Mas calma aí Calma aí Enriched Pit É Bom Pit é aquele tijolo que a gente usa pra gerar energia O Enriched Ele é muito mais forte cara Ele tem o dobro de força E pra fazer ele A gente usa já essa máquina né A gente vai precisar de três tijolos Pra fazer três tijolos Só que ele vai ser enriquecido Esse enriquecido vai precisar de Biomassa líquida A biomassa líquida precisa estar no Slow Smelter Que é essa máquina que tá aqui desse lado E ele tem Você posto aqui sempre uma biomassa Com mais alguma coisa cara Ou só a biomassa Mas daí dá bem menos né Tá Eu acho que vale a pena Porque ela gasta pouca energia E gera o dobro de energia depois Quando a gente usar o tijolinho E o tijolo é meio chato de fazer né Tem um processo meio longo Tô vendo aqui O que mais vale a pena É pela semente ó Gasta menos energia O jeitinho de fazer automático Foi esse galera Um gerador aqui em cima Um gerador aqui embaixo Cada um gera energia pra sua máquina E pra poder transferir O fluido desse cara Eu tive que botar um Fluid Hopper Que é do próprio Ciclique Pra botar pra baixo aqui Então já entrou aqui O líquido que é usado Agora a gente pode botar assim ó Que ele vai melhorar aí Esse cara aqui agora vai ser bom hein Melhor aproveitamento possível aqui Do nosso combustível né galera Porque é meio difícil de fazer Tipo é trabalhoso né Não tem as coisas automáticas ainda Então por isso Vamos pegar aqui Vamos tacar 5 só Eu tô com medo de ficar gastando A toa aqui o tempo Tá ligado Que isso aqui cheio Então vamos deixar assim por enquanto Vamos ver Deixar gerando energia Se precisar pra outra coisa A gente pode botar a máquina aqui Ou ali né E assim vai Agora chegou a hora De a gente brincar com essa parte Aqui de baixo Vamos fazer o caldeirão primeiro Prontinho Temos ele E agora esse cara aqui Dá pra fazer uma sopa boa E não Não sou eu Que vou ficar na sopa A gente vai pegar aquele líquido Que tá sendo gerado Nessa parte de cima Aqui com a biomassa E mais as sementes Fico com o balde que pega né Troca aqui dentro 2 é o máximo Pra gente aproveitar o máximo O suco possível né Ai ai Negócio do jeito Que isso velho O bagulho me tá dando Fiz mais balde aqui Pra conter esse líquido aqui do mal Calma aí Cliquei Boa 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 Esse de balde Dá pra fazer com um iron plate direto Não precisa do iron ingot E o recibo que a gente tá fazendo Galera É esse aqui ó Com o blood sigil Redstone a gente tem E a gente também pode fazer A blackstone A partir do fogo azul E o crate né Então a gente vai precisar De um ventilador Pra dar aquela baforada Do fogo azul Um cobblestone Pra ela virar blackstone Pronto Temos tudo aqui Show Eu acho A gente botar uma roda d'água Essa aqui mesmo Ela consegue girar o ventilador Será? Esse aqui tá gastando 16 Nessa velocidade Eu vou botar aqui Alguma coisa pra limitar Esse vento aí Quente né Eu vou pegar um pack de cobble Tacar aqui Prontinho Tá aqui Tirar ali pra não ficar gastando Vamos fazer agora As polishes Vamos botar aqui então As quatro E as outras quatro aqui Agora a gente precisa De uma fonte de calor Galera Que eu não botei Então eu vou botar aqui Uma fogueirinha Que já deve ser o suficiente Pronto Começou o processo E tá indo pra cá Agora a gente vai ter Aí Boa Nice A gente ficou com Um líquido aqui O Cognitium Isso aqui a gente vai usar depois Cara Vou deixar armazenado Esse baldezinho aqui Pegamos aqui O blood sigil E agora pra tirar Sangue aqui Eu vou ter que sofrer Galera Eu vou ter que sofrer Eu vou ter que clicar Aqui com ele na mão Ó E quando eu pulo Eu tomo dano E eu Vaso sangue ali dentro Calma aí Que eu preciso Dar uma comidinha aqui E a gente precisa Que eu sangue Pelo bem Na série Que negócio Bizarro Ai ai Mas eu consigo Temos aí um baldezinho Chega 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 Doeu pra caramba Com esse sangue aí Desse jeito Deixa eu tirar aqui O selo de sangue Agora a gente vai poder fazer Finalmente lava Vamos galera Meu sanguezinho Virará lava Na verdade a pedra Virará lava O sangue é apenas O combustível Para a magia Acontecer Galera Eu tinha que ter sangrado Dois balde E aí o balde Sobrava Virava aí A lava E eu não fiz isso né Então vamos ter que colocar ali Tirar essa pedra aqui do fundo E já que eu vou ter que sofrer Aqui mano Eu peguei uma seleçãozinha De comidas Pra gente upar mais HP Então deixa eu comer aqui Ó o PHP véi É pra isso que eu queria Bora Vamos tirar proveito Tá doendo galera Tá doendo os sacrifícios Que eu passo Não é verdade? Só mais um pouquinho Oi Dois baldes sobreviver Boa Agora sim a gente pode pegar As pedrinhas novamente Da cá lá Podemos tirar o cirio Vamos ser lava Vamos ser lava Finalmente Temos lava galera Temos lava Boa rapaziada É nóis Lava na mão Lava na mão Aí galera Pachei a cabeça aqui E fiz um lugarzinho Um pouco melhor Porque tava ficando Muito claustrofóbico Os sistemas todos Tavam se atropelando Um em cima do outro Então agora a minha ideia É fazer uma torre E cada andado da torre Vai ter seus sistemas E tudo isso vai estar ligado Por um elevador do crate No futuro Que vai ser nesse fosso aqui Depois eu vou dar uma arrumada Enquanto isso vem uma abelha Que começou a dropar Umas coisas meio doida E eu prendi ela Com o laço Que vem na quest Dela mesmo A quest dela é essa aqui Ó Aí peguei aqui ela E prendi Quando precisar de alguma coisa Com abelha Já tem uma abelhinha aí Aqui em cima eu deixei O meu sistema de baús Por enquanto É o mais provisório possível Essa aqui é uma crafting station Pra fazer ela Você precisa botar Crafting table De novo no craft E aí puxar ela Vai dar certinho né E aí ela consegue conectar aqui Em cinco baús diferentes Que são as laterais dela né Esse baú aqui por exemplo O lá de trás O de cima e o de baixo E tal Eles já são baús duplos Pra poder ter mais espaço Obviamente E ali tem tudo Do lado ali E o legal é que por exemplo assim Vamos supor que eu esteja Nessa aba Que não tem nada a ver Com carvão ali Tem um carvãozinho De charcoal ali Mas não é o carvão que a gente quer A gente quer o bloco de carvão Ela vai conseguir puxar De qualquer uma das abas dela Que no caso Era a primeira aqui tá Então GG mano Tá certinho Não é o nosso sistema de baús Certo, correto né galera Mas por enquanto Ela vai quebrar o galho aí Já dá um help E aí os baús nas laterais Aqui eu deixei Itens que não vão ser usados Em craft Então estão aí Agora galera A gente vai ter que mexer Bastante com o spirit Afinal a gente precisa de blaze E o caminho pra ter blaze É pelo spirit Então vamos começar fazendo Os materiais básicos dele Eu tinha feito isso No outro vídeo De tocar glowstone E aí se transforma Aqui nesse pozinho Aqui né Acho que eu dou P lá embaixo Ah né Por que você fez esses buracos aí É que na verdade A gente vai tampar esses buracos E fazer um altar aqui né mano Então acho que na verdade Que eu peguei ele já tá ótimo Mas que altar você está falando Deixa eu mostrar aqui Nas quests ó A gente vai fazer agora O soul steel ingot Que isso aqui dá pra fazer Várias ferramentas e tal É bem maneiro Pra fazer isso A gente vai ter que tocar então Um iron plate Nesse cara aqui E se tiver muito confuso Pra vocês Vocês podem pegar Esse altar multi-bloco E fazer pelo create mano Aqui nessa aba principal Do getting started Você tem várias coisas Que podem te ajudar né Aqui tem um kit completo Pra usar o schematic do create E eles já botaram Esses caras aí todos Nos schematic Então tu pode usar O canhão Pra fazer essa paradinha É bem simples Mas eu vou fazer Pra quem quiser Aprender já pelo canhão Poder fazer Os próximos altares Que tiverem Que são outros altares Um pouco maior Vou botar aqui Um balzinho do lado Pra ser o inventário Tá agora O schematic do quill Aqui E a gente pode usar Aqui ó Deixa eu dar uma olhada Qual que é Acredito que seja Esse aqui ó Spirit concentrator Então fiz aqui Caraca ele é gigante Velho Eu não tinha visto Esse espilar aqui não Acho que isso aí É tipo O que a gente precisa É aquele altar ali Tá vendo Mas Provavelmente Pra outros crafts Os caras botaram Um altar maior ainda Decidi posicionar aqui ó Acho que vai ficar Um lugar legal Depois eu faço Um chãozinho mais Do spirit e tal Bom Eu não vou poder usar Então esse cara aqui Afinal pra ele Já ir botando Ele ia botar já Esses blocos Esses blocos São feitos com metal Que a gente vai fazer Nesse cara do meio Então não vale a pena Entretanto Tu ficar assim ó É muito mais fácil De você ver né cara É muito melhor Tá Então vamos montar Vamos montar E se a gente ficar com dúvida De que que é cada coisa A gente pode olhar O nome dos blocos aqui né Other stone slab Tem o glass E o outro que é o powder Esse powder aqui É o desses pozinhos Que eu já fiz aqui ó Dropei andesito No fogo roxo Para fazer A other stone Fiz sete aqui Que eu acho que vai dar certinho Aí agora Eu vou pegar três aqui Vou fazer slab né Precisa de slab ali no esquema E vamos colocar então Aqui Show de bola Aí os slab a gente vai precisar Para a parte de cima Agora essa parte aqui ó É tipo um vidrinho né Olha como tá ficando Nosso altarzinho Já coloquei ali Uma soul sand ali embaixo Tá normalzinha ela E esse aqui é o altar Nível 1 galera Tá A gente vai fazer o upgrade nele Para o nível 2 E para o nível 3 Daqui a pouquinho Vamos tocar aqui os vidros Ele vai fazer um processo De uma fumaceira aí E aos poucos vai transformando ali Os itens No seu material Estamos com 10 Show de bola Vamos botar de novo aqui na mão O esquema Para a gente poder dar uma bisoiada E ó Tá aí ó Vou botar aqui Aqui Esse aqui é o nível 2 do altar Tem o nível 0 Que é só o soul sand O nível 1 Que era aquele que eu mostrei Esse aqui é o nível 2 Com pretinho Esse aqui a gente consegue fazer O metal Agora eu posso tirar o esquema E vamos pegar aqui As placas de ferro Trouxe bastante ferro aqui galera Vamos tacar 32 de uma vez só Vai Tá aqui ali Já tá fazendo a fumaceira E agora com o ferrinho A gente coloca aqui o bloquinho Na parte dos pilares E essa parte aqui de cima galera Isso aqui é blackstone Blackstone passou no fogo azul Agora tem que passar no fogo azul de novo Isso é meio estranho Mas é assim mesmo Só botar aqui em cima Show de bola E agora tem que botar o vidro também né Ele tá na mão Então Nice Só pular e botar A gente vai ter o altarzinho aí Nível máximo Show de bola Vamos ver se a gente vai certinho Boa Tudo certo O altar está pronto galera A gente vai tocar aqui o primeiro Tem que ser rápido Porque ele vai se transformar A gente precisa pegar ele na mão Em cada nível Ó Tá aqui ó Tá Eu já tinha feito um grandão Mas teoricamente é só tu deixar ele até Ele mudar de estágio Três vezes Ele vai estar desse jeito aqui ó Pequenininho Depois esse médio E depois esse grandão aqui E aí tu pega Aqui a recompensa Você pode continuar na quest Próxima parte aqui A gente vai precisar Desse Soul pedestal aqui A gente vai ter que mexer com O caldeirão lá A gente vai ter que ter sangue de novo Vou ter que sangrar de novo E mais um monte de material aqui Que a gente vai ter que Usar esse altar pra craftar né Tanto as barras de ferro Quanto o cristalzinho maior E esse outro cara aqui é tranquilo Soul catalite É só tu pegar O soul powder Que é botando glowstone No foguinho azul E assando ela na fornalha Então já vamos Vamos fazer isso aí Agora faremos um altar aqui Esse altar É parte do craft ali Do caldeirãozinho Começa com esse cara Depois vai vir pra esse cara Pronto galera Agora tamo com tudo aqui Do spirit Pra fazer esse Craft aí final Do altar Taquei ali a última coisa Ele já identificou E fiz aqui Sou o pedestal E catamos mais um pouquinho De lava aqui também Porque eu sangrei um pouco a mais E a nossa farmzinha de lava Tá fufando Tá fufando Nice Nice E galerinha Tá aqui o altar que eu fiz Eu fiz um segundo andar Em cima do nosso primeiro altar Lá de baixo Botei uns vidrinhos aqui Botei umas lâmpadas de glowstone Pra ficar um pouco mais iluminado Depois eu vou dar uma melhorada Nessas decorações aqui Cara É só básico né Pra gente começar Não ficar tão feio né Enquanto a gente tá jogando Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que ficou a subidinha Tem duas Uma por cada lado E aí ficou um altarzinho aí Do spirit Tem que arrumar ainda Esse chão e tudo mais Tem que ver também De fazer as paredes aqui Porque isso aqui não é só um palanque Vai ser uma torrezona né mano Então vai tá bonitão Vou botar uma vidraçaria Ali na frente Vai ficar top E com esse altar aqui A gente vai conseguir Blaze Mas isso galera Eu vou deixar pro próximo episódio Se vocês quiserem ver Como é que faz Pra funcionar isso aqui direitinho E continuar avançando aí No modpack Passa aqui no próximo vídeo É isso aí Um abraço Fui Agora a gente vai poder fazer Finalmente lava Vamos galera Meu sanguezinho virará lava Na verdade a pedra vai virar lava O sangue é apenas o combustível Para a magia acontecer Nice demais Já tá operando E ó Ó Ó Ó O que que nós temos aqui F O que? Eu sangrei à toa? Tchau Obrigado.